Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o PedroTinho23 E nós hoje, malta, vamos ao segundo vídeo da nossa minissérie Taça das Confederações Minissérie porquê? Porque são poucos jogos, é uma série bem curta Malta, nós hoje vamos jogar a segunda jornada da fase de grupos e vai ser contra o México, ok? Sem mais demoras, vamos já partir para o jogo, muito obrigado a todos pelo apoio No último vídeo, vamos tentar novamente chegar a uma meta de 1000 likes neste vídeo Sei que vocês conseguem, vocês são os maiores, muito obrigado mesmo E, ora bem, vocês no último vídeo disseram para eu meter o Renato a jogar Eu ouvi vários comentários e, portanto, é isso mesmo que vamos fazer Vamos meter aqui pelo Adrien o Renato Sanches, ok? Depois da segunda parte, poderei alterar, claro Vamos ver como é que o jogo corre Nós no último vídeo ganhámos 2x0 na fase final do jogo, foi mesmo muito complicado Vamos ver como é que hoje nos vamos chafar Penso que o México é das melhores equipas do nosso grupo Até na realidade, ok? Vamos ver como é que as coisas vão correr, ok, malta? Aí está, as cutscenes, são sempre espetaculares do nosso pés Nunca desiludem as cutscenes São mesmo muito, muito fixe Aqui está as equipas a entrar Malta, espero que vocês gostem desta série, ok? Para relembrar que no último episódio Nós ganhámos por 2x0 já na fase final Lembro-me que fizemos muitos remates contra a Nova Zelândia Mas a bola não entrava, malta A bola não entrava E vocês disseram e notou se vocês gostaram Mas malta, eu quero mesmo que vocês deixem nos comentários Se querem mais este tipo de vídeos, este tipo de séries Porque isto é uma série que eu me lembrei Porque está quase a começar, malta Esta série na realidade, a Taça das Confederações Está quase a começar, ok? Está quase a começar Começa em Junho, ok? Portanto, falta um mês praticamente Para a Taça das Confederações começarem Menos de um mês até Portanto, pessoal Vamos ver como é que isto vai correr hoje Já disse em outro vídeo Portugal tem todas as possibilidades de chegar à final na vida real e ganhar Aqui está o 11 inicial do México Vamos ver como é que isto corre Qual é a bola da parte do México? Bora lá, malta! Só o Ronaldo Vou um passo para o Ronaldo Calma Ei, senhor árbitro Já começa assim, pronto Já começa assim E cartão amarelo Aqui para o defesa do México Bem, foi uma valente pancada Mas calma lá Não estamos a falar de um mesmo Agora não percebi nada Agora não percebi nada Agora não percebi nada Ora bem Tira daqui Tira daqui, bem Calma Oi Bem, Rui Patrício Calma, balinha sobra E vai ser o segundo cartão amarelo Não percebi nada Primeira parte do México O México tem 10 jogadores O México tem 10 jogadores Foi expulso um Como vocês puderam ver Epa Nós estamos a jogar melhor que o México Isso é óbvio Estamos a fazer mais remates Aliás Está 3 a 3 em remates, Pedro Não fizeste mais remates Querem dizer mais posse de bola Pois é Eles fizeram 2 à baliza Malto, eu pensava que nós tínhamos feito mais remates Mas não, foram os mesmos Vejam bem Ora bem Para esta segunda parte Vocês perguntam-me se eu vou fazer alguma alteração Vou Vou fazer aqui uma alteração Eu vou meter Aqui o nosso Adrian Silva Pelo Renato Ok? Como eu tinha dito no início do vídeo Provavelmente ia trocar Vou trocar Ok? Vou pôr o nosso Adrian Silva Vamos ver O que é que isto vai dar na segunda parte Ok, malta Vamos entrar na segunda parte Bora lá, malta Bora lá Não podemos perder o jogo Bora lá Não quero mesmo perder Portugal Siga Bora Bem jogado Outra Outra em relação Bem jogadinho Portugal Cruzamento Grande do colo Não é gol É quaresma de cabeça Bem jogado Portugal Bem jogado Sim senhor Gosto de ter agora das triangulações todas que fizemos Mete Anda lá Sobe lá Ronaldo Bem jogado Bem metida Mais um cruzamento Mais uma voltinha Mais um golo Não é gol Não é gol Como é que é possível? Ora bem, malta Vamos então aqui fazer mais uma substituição Estamos à rasca É verdade Estamos à rasca O que eu vou fazer é o seguinte É a minha tática Contestou mesmo Mesmo apartado Vou meter O Cristiano Ronaldo A ponta de lança Entra na Ani Por André Silva Não A segunda avançada Não pode ficar Não Tens de ficar a 78 Ronaldo A ponta de lança Tem de ser assim Ora bem Ronaldo Ora bem Ronaldo Pode ser Falhei Falhei E como é que é possível? Não é possível Não é possível Tive o golo Tive o golo nas mãos Tive o golo nos pés Tive o golo no comando Não consegui, malta Não consegui Sobe Ninguém sobe E está Passou Oh Chuta E o golo Não está fora de jogo Não está fora de jogo E está o golo Adriano Silva É o número 23 Adriano Silva Bem jogado Como é que é possível, malta? Como é possível? A bola ter passado aqui Pelo defesa Não estava nada à espera A bola vai para o Ronaldo O guarda-rítulos defende Sobra para a Adriano Silva Está lá dentro, malta Está lá dentro Bem jogado E bem pessoal Final do jogo Final dos 90 minutos Conseguimos ganhar Mesmo Mesmo Na fase final Já no jogo anterior Aconteceu o mesmo Nós só conseguimos marcar No final da segunda parte Malta Que susto Nós íamos empatar isto 10 remates contra 4 Dominámos a segunda parte Foi um jogo merecido No meu ver Foi um bom jogo da nossa parte Penso eu Apesar de finalização Precisamos de afinar-la, malta Precisamos de afinar A finalização Mas pronto Foi um bom jogo Eles estavam também a jogar Com 10 jogadores Só tínhamos mesmo Para ganhar isto, malta Bem Não houve aumento do jogo Está ali muitas pontuações Com 6.0 Malta Foi mais um jogo Mais uma vitória Ora bem A Rússia ganhou a Nova Zelândia 4-1 Portanto O nosso grupo está Portugal com 6 pontos Rússia com 3 pontos em segundo O México em terceiro com 3 pontos E a Nova Zelândia com 0 pontos Eu sempre disse Que a Nova Zelândia Mesmo na vida real Não vai passar a fase de grupos Malta A Nova Zelândia não vai passar Tem uma equipa muito fraca No meu ver Malta O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Ok Não se esqueçam Deixem o vosso forte like Não custa nada E ajuda muito E o próximo episódio Vai ser contra a Rússia Vai ser a terceira jornada E última Da fase de grupos Temos mesmo de ganhar, malta Temos mesmo de ganhar, ok Fiquem bem Joguem muito E tchau Tchau